YTPBR, esse aí é dos meus, esse daí tem a ver comigo que é os defensores do heavy metal, eu como metaleiro, como roqueiro, com certeza vou gostar desse YTPBR também, ou não né, sei lá, se você gosta do rock também, do metal, você com certeza deve gostar desse vídeo, é um vídeo que tem bastante visualização, 57 mil, você que indicou esse vídeo, foi você que indicou, seu nome tá aparecendo aqui embaixo, quer aparecer aqui também no canal, se inscreve, ativa as notificações, me indique vídeos no comentário, pronto, isso já basta pra você aparecer aqui, como tantos e tantos outros também já apareceram, vamos lá assistir esse vídeo, vou colocar meu fone, já sabe, se inscreve, não se esquece de se inscrever, tem muita gente que assiste os vídeos, nem é inscrito, pô, dá essa força aqui pro irmão, se inscreve aí, beleza? Também tô lá no Twitch, em breve, lives de React, YTPBR, de tudo quanto é coisa que você pode imaginar, lá no Twitch também, beleza? Vamos lá assistir esse vídeo em 3, 2, 1, e foi. Muita coisa mudou desde o último torneio de heavy metal, caraca, os torneios de heavy metal, o Skin Desire do Metallica, começaram a invadir o reino de Korodai, Kano, esses ataques estão enfraquecendo a estrutura dimensional, possibilitando não só a entrada no reino do mal, como os guerreiros de Link, somente os guerreiros, mais guerreiros, vão encarar neste desafio, mais guerreiros, Newton, e, por que que o negão não tá com o capacete dele? Depois morre e fala, o preto morreu, né? Sonia, painou, Blade. Chegou o caboclo, papacu, e eu quero o cu desse magrela, Kiva! Striker, Striker, Striker! Guiados com um propósito indeterminados pela honra, estes são os defensores de heavy metal! Descrição! Baiano! Heavy metal! Começa! Porção Brasileira, estudo palhaço! Defensores de... Maiana! Fudeu! Fudeu de vez! Caraca! Não! Não sei por que respondeu! Desliga esse computador! Passeira! Passeira! Só toma no... Filha da... Errei! Errou! Esmonetize! Se for Insector e Cyrex, então... Todo mundo vai morrer! O quê? Vamos detonar com essas aberrações! What the f... Fizendo a mina! NÃO! NÃO! Você tinha razão! Eu estava com razão! Eu AMO VOCÊ! Tá na hora do tocorino! Toca, 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 toca! Não! Eu AMO VOCÊ! Resista, Princesa Kitana! Nós somos em maior número que vocês! A proporção é de... Um oitavo! Vocês têm a vantagem minérica, mas não têm alma! Ele tem um ponto! Olha a desmonetização aí! Por causa dessa música aí! O que é que esse filho da puta faz aqui? É o Mega Man! Hã? Precisamos eliminar as unidades cibernéticas! Então o que estão esperando? Está na hora... Do duelo! Uuuuurl! Dismonetizei, dismonetizei... O 두ul é... Finalismo... isso é heavy metal e assim, mais uma vez o dia foi salvo graças aos defensores de heavy metal pior que isso nem é heavy metal mas é beleza ai caraca mano, da hora, velho, demais tá bom, não foi o melhor pub que a gente já viu aqui, mas foi engraçado de algumas partes foi eu fico triste com essas partes de músicas aí provavelmente vai vai dar direito autoral vocês não tem ideia de quantos vídeos que eu tenho aqui no canal que tem flag de direito autoral, mas é assim mesmo vai fazer o que? espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixe seu like, ative as notificações me indiquem vídeos, coloquem aqui nos comentários beleza? um beijo no cérebro um abraço forte por trás e até daqui a pouco